É hora de reconciliarmos É hora de esquecermos as nossas razões E buscar quem nos ofendeu É hora de esquecermos os nossos direitos E buscarmos quem nos vendeu, quem nos traiu E até quem fez reunião fúnebre para nós Olha para quem está ao teu lado aí para concluir E diga para ele, a partir desse congresso Se tu encontrar quem me ofendeu Dá um recadinho a ele Diga a ele que eu estou vivo Eu estou vivo, Julinho Eu estou vivo Eu estou vivo É eu que falo nesta noite. O meu espírito está falando com muita gente. Muitos que estão neste lugar têm que procurar o seu semelhante para perdoar. Eu exijo isso nesta noite. Eu falo nesta noite. A minha mensagem é para você que está me ouvindo. Eu trouxe uma mensagem revelada usando o meu filho nesta noite. Saiba que é eu que falo. E existe o perdão. Assim diz o Senhor. A graça está descendo. A graça recebe renovo. Recebe batismo. Agora, agora, agora. Deixa eu ouvir o barulho do Projeto. Se o Projeto está vivo, deixa eu ouvir o barulho. Deixa eu ouvir o barulho de glória do Projeto. Deixa eu ouvir o barulho de línguas estrelas do Projeto. O Projeto está vivo. o projeto está vivo o projeto está vivo a primeira vida para retornar se você trouxe alguém não crente traz ele aqui, chama ele diga aqui na cruz o perdão foi dado e a graça veio e agora todos tem que ir a ele porque sem ele ninguém chega ao pai a primeira vida que porventura esteja aqui o primeiro filho afastado que porventura chegou aqui venha, saia do seu lugar venha vem filha, vem filho ele abre mão do seu direito por conta de você por conta de nós a primeira vida está vindo está vindo os bagaços mas vem pode chorar a segunda vida está vindo a terceira vida está vindo a quarta vida está vindo me ajuda aí saia do seu lugar Jesus abriu mão do seu direito da sua razão para te dar direito dá acesso à graça então venha as pressas venha ajuda a igreja ajuda vai trazendo está chegando vai trazendo ei filho ei filha é hora é hora sai do teu lugar e vem é hora está vindo venha filha vai trazendo venha filho venha filha rompa o corredor na minha direita abre o corredor venha no centro na esquerda traz vai trazendo venha filha venha vem cadê a você venha você não é mais escravo a graça que deu direito a ser filho de Deus estávamos mortos nos nossos delitos e pecados vivendo na concupiscência deste mundo vivendo sem Deus sem paz mas Deus pelo seu infinito amor nos ressuscitou com Cristo Jesus pela graça sois salvo pela graça sois salvo por meio da fé e isso não vem de vós é presente de Deus aproveita o presente em toda graça venha filha a graça escandaliza só a graça cantora coloca coloca dois negros nos videões é a graça me diziam você nunca vai sair do interiorzinho é pobre é preto e é analfabeto olha o que a graça faz estão vivos venha venha as armas estão chegando estão sendo renovadas você que não é batizado você que precisa de renovo levanta tua mão direita no meio da multidão coloca ela no ombro de quem está ao teu lado e diz a ele pela graça é que a graça